Uma notícia que chega agora do Ceará, registra que um jovem que trabalhava com sonhos de carros, aqueles tipo paredões, perdeu a vida após uma descarga elétrica. Só que antes de falar sobre o ocorrido, queria que você que ainda não é inscrito no canal, que noticie os fatos e curiosidades do Nordeste, se inscrevesse clicando aqui nesse botão vermelho. Se tiver no computador você clica, se tiver no celular, basta bater com a pontinha do dedo, que está tudo resolvido, joinha? Deixe ativado também o sininho que fica ao lado do botão, pois assim você ficará recebendo as notificações dos vídeos que forem chegando em nosso espaço recheado de informação. Pois é, a notícia pegou os amigos e familiares de Henrique, que era popularmente chamado de Henrique do Paredão, de surpresa. Ele carregava esse nome por trabalhar com paredões de sonhos automotivos. O jovem de apenas 22 anos faleceu ao receber uma descarga elétrica de uma fiação de poste na Fazenda Picada, no distrito de Lisier, zona rural da cidade de Santa Quitéria, no interior de Ceará. Isso aconteceu na noite do domingo, dia 10 de outubro. Ele trafegava com os amigos quando tentou passar com paredão de som por um trecho que havia fios cruzando a via. Sem querer ficar preso no local, o jovem subiu no paredão. Por ser mais experiente no manejamento do paredão, ele subiu no equipamento e tentou erguer a fiação, permitindo a passagem do equipamento do som por baixo. Ao tocar no fio, ele recebeu a descarga e foi arremessado. O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Forquilha, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde. Nas redes sociais de Henrique do Paredão, era comum ele compartilhar fotos e vídeos dos equipamentos. Um fato triste que deixou de luta a cidade de Santa Quitéria, no estado do Ceará. Um rapaz jovem, cheio de vida, tentou fazer uma manobra para seguir viagem e acabou terminando acontecendo essa fatalidade. Não é isso, muito triste essa notícia, muita força aí para os familiares de Henrique do Paredão e até o próximo vídeo.